Olá pessoal, nós estamos aqui novamente no laboratório de física para mostrar alguns conceitos e alguns objetos muito interessantes para o estudo da física. Então nós lembramos que o que a gente tem estudado desde o ensino fundamental é que nós sempre temos, são formados sólidos, líquido e gasoso. Nós sabemos que são estados básicos da matéria e que a diferença entre eles é justamente a agitação, a velocidade com que as partículas estão dispersas. Elas podem estar muito agregadas ou medianamente ou muito afastadas com velocidades diferentes. Aqui nós temos uma bola de plasma, nós chamamos isso de bola de plasma, por quê? Porque aqui nós temos um gás aqui dentro, o aparelho em que vocês irão ver assim, daqui a pouco eu vou apagar a luz para vocês verem melhor. Nesse aparelho nós temos aqui um gás. Ora, um gás ele não transmite eletricidade, mas se nós colocarmos uma quantidade excessiva de eletricidade aqui no mês e meio e o gás dentro dessa cúpula fechada, ele pode manifestar algumas propriedades importantíssimas. Entre elas, no século XIX, descobriu-se que se você colocar uma alta tensão no gás, ele pode transmitir eletricidade, só que essas tensões eram altas demais e verificaram que se a gente baixar a pressão desse gás, colocar um gás a baixa pressão, o que acontece? É possível então você retirar os elétrons das camadas eletrônicas, então é possível transmitir eletricidade num gás a baixa pressão. Essa grande descoberta mostrou que a propriedade desses gases com cargas elétricas soltas, prótons, elétrons separados, formava um novo tipo de matéria, que é o plasma. O plasma possui uma propriedade diferente. Se você pudesse olhar o plasma assim, ele é formado de partículas soltas. Os elétrons não estão ali iguaizinhos, girando em torno do núcleo, não. Eles estão de formas diferentes. Então o que nós fazemos nessa bola de plasma? A gente pega aqui embaixo, tem um flyback, o que é o flyback? Ele vai receber aqui uma eletricidade baixa, 5, 10 volts mais ou menos, e ao colocar aqui, essa eletricidade vai ser amplificada em tensão. Então lá no meio vai ficar uma tensão elétrica de milhares de volts, na faixa de 10 mil volts. Quando isso acontece, a eletricidade pode atingir tal nível que o gás passa a transmitir eletricidade, porque ele está a baixa pressão. Se eu colocasse uma pressão alta no gás, ele não conseguiria. A pressão alta faria com que os elétrons ficassem dificilmente, sairiam, não formariam plasma. Então a gente chama de bola de plasma exatamente por causa dessa capacidade. Para vocês verem melhor, nós vamos observar agora no escuro. Pronto, aqui nós estamos agora num pouquinho mais escuro, né? Deixa eu acertar aqui. Aqui vocês estão vendo a bola de plasma e o que acontece? O que acontece é que esse centro aqui está com uma tensão de 10 mil, 15 mil, às vezes 7 mil, varia um pouco, né? Dada pelo flyback, que é um material que eleva a tensão elétrica. Então nós, se nós deixarmos ele atravessar o gás, ele vai atingir a parte externa do vidro. E se eu colocar o meu dedo aqui, o que acontece? Observem que a proteção, né? Ela é descarregada. Se eu colocar o dedo, a energia passa preferencialmente na direção do meu dedo. Por quê? Embora passa para os outros lados também. Se eu colocar dois, passa para os dois. Por quê? É aquele conceito chamado poder das pontas, né? A eletricidade passa com mais facilidade por essas áreas onde ela pode ser descarregada. Os elétrons podem ser absorvidos por alguma área diferente. Então, observe que na bola de plasma, né? Nós temos essa propriedade. E, como eu falei para vocês, se você pegar um gás a baixa pressão, ele pode emitir essa luz. Essa luz que nós vemos aqui é a luz resultante da interação dos elétrons com o gás a baixa pressão. Um outro exemplo é uma lâmpada comum. Se eu pegar uma lâmpada comum dessa, que tem um gás dentro, essa lâmpada aqui, ela possui o gás mercúrio dentro. E ele está a baixa pressão. É uma lâmpada fluorescente. Então, se ele receber carga elétrica, ele também vai emitir. Observe que começa a brilhar. À medida que eu aproximo, a lâmpada acende. Por que que acende? Ela acende porque o gás está sendo ionizado. A eletricidade, ela não está passando pela tomada, pelo fio, como normalmente a gente liga uma lâmpada e vem uma corrente elétrica. Não, não é uma corrente elétrica. A corrente das correntes elétricas aqui são muito baixas. Então, eu não levo choque aqui. Por quê? Porque a corrente é baixíssima. 0,0000 microampere. Muito baixa. Enquanto que o gás que está aqui, ele é ionizado e começa a acender. Se eu pegar um outro tipo de lâmpada, essa outra lâmpada também, uma lâmpada fluorescente, tem um gás mercúrio a baixa pressão. Então, ele também acende. Observe. Então, essa propriedade é importantíssima porque a interação da eletricidade com o gás pode produzir um novo tipo de luz. Essa iluminação, você pode iluminar vastas áreas. Se eu colocar vários tipos de lâmpada, como essa aqui, à medida que você aproxima, ela brilha. Se eu colocar aqui, por exemplo, vapor de mercúrio, ele vai emitir ultravioleta. Só que a lâmpada fluorescente, ela tem dentro uma camada de sais e de óxidos brancos que absorvem o ultravioleta e emitem um branco. Esse branco que a gente vê em todas as lâmpadas fluorescentes, na realidade, é ultravioleta do gás emitindo internamente, que recebeu a carga elétrica. É um pequeno plasma que tem aqui dentro, que atinge essa parte pintada de branco, com óxido de zinco, e brilha. Se eu pegar também essa lâmpada neon, observe aqui, eu tenho uma lâmpada neon. É uma lâmpada pequenininha que era usada antigamente na árvore de Natal. Hoje usa mais LED, mas tem um gás de on aqui dentro. Então, o que acontece? O que acontece? Quando eu me aproximo, observe que ela vai acendendo. A lâmpada acende porque o gás, qualquer gás a baixa pressão, faz isso. Esse plasma que eu estou falando para vocês, nessa própria coisa, geralmente essa bola tem dois tipos de gases, neônio ou argônio, ou às vezes é uma mistura de neônio e argônio. Ele produz, faz essa estrutura, mas observem que tem uma utilidade. ele emite em uma determinada frequência. Se vocês verem aqui, é meio roxo, assim, por que tem essa cor? Porque é um tipo de gás a uma determinada tensão. Se eu mudar a tensão, vai mudar a cor dos materiais que estão emitindo a luz, do plasma. Esse plasma pode ser altamente concentrado, é no caso do sol, por exemplo, o sol é feito de plasma, mas o plasma a temperaturas altíssimas, no interior do sol, milhões de graus. Então, o plasma pode ser uma solução energética para o futuro. Uma importância que ele tem também é que ele teve historicamente, nós vamos mostrar agora, deixa só um minutinho. Bom, observe então que nós estamos aqui com a bola de plasma. Olhando bem de perto, a gente pode ver que existe uma emissão de luz. A emissão de luz, nós chamamos, faz parte do espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético, ele tem várias frequências, cada frequência que nós chamamos de cor. Então, vocês podem ver vermelho, violeta, em função do gás que tem aí. Essa emissão é usada para identificar os elementos. Isso é possível observar através também de uma luz comum. Vamos fazer o seguinte, observem bem. Agora, com a luz acesa, nós podemos ver aqui que a emissão é mais fraca. Observem que eu vou apontar aqui para algumas lâmpadas fluorescentes aqui do laboratório. Se vocês observarem, uma luz branca, por exemplo, aos nossos olhos parece uma coisa só. Mas, se a gente colocar na frente essa grade de difração, que é equivalente a um prisma, ela dispersa a luz comum. E, se eu colocar aqui na frente da câmera, do celular, observe aqui, como está gravando, observem que nós podemos ver essas faixas coloridas. E essas faixas coloridas é o que nós chamamos do conjunto do espectro dessa luz branca, que vai aqui do vermelho até o violeta. As principais são aquelas sete cores do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, isso aqui é o espectro dessa lâmpada. Do mesmo jeito, a gente poderia analisar, observe tirando, vou colocar novamente, observe o espectro ali. Então, a gente poderia fazer a mesma coisa com o espectro desse gás. E é o que foi feito no passado. Então, como vocês viram, tem um espectro. Esse espectro eletromagnético, que nós chamamos, é o conjunto, o espectro eletromagnético, é o conjunto de cores, que a gente chama de cor vulgamente, mas são frequências diferentes. A gente pode ver uma sequência nessa ordem, vocês podem ver que vai do vermelho até o violeta. E não muda. Mas, se a gente fizer isso com a bola de plasma, se a gente observar de perto aquela luz emitida por ele, nós vamos ter um espectro daquele gás. Então, no século XIX, historicamente, isso foi muito importante. Por quê? No século XIX, eles verificaram que, se eu colocar aqui hidrogênio, e colocar essa tensão altíssima, fica numa cor. E se você colocar um prisma, ou então a grade de difração, se você pegar a grade de difração e colocar ali na frente, você vai ver um espectro e o espectro do hidrogênio. Aí fizeram isso com cloro, com vários materiais. Mas tinha um que colocava um gás que eles encontraram, que o espectro é totalmente desconhecido, de um elemento desconhecido. E eles fizeram a mesma coisa, com essa grade de difração, ou então um prisma, para o Sol. E viram que era semelhante a um componente aqui na Terra. E esse gás foi chamado de hélio, que significa Sol. Então, primeiro descobriram o gás hélio no Sol, pelo espectro dele, para depois descobrir na Terra. Na Terra tem pouquíssimo hélio. Então, foi uma grande descoberta científica. Então, historicamente, hoje em dia, nós podemos fazer essa análise, ou na grade de difração do prisma, colocando isso aqui num telescópio e apontando para uma estrela. Quando a gente analisa aquele espectro, aquele conjunto de cores, são raias, essas raias têm linhas bem definidas em determinadas posições, a gente descobre que naquela estrela tem hidrogênios, tem hélios, tem alumínios, tem carbonos, tem oxigênio. E é assim, atualmente, que a ciência descobre a composição química, sem mesmo ir até lá. Pega o planeta Vênus, por exemplo, analisa, bota Vênus no telescópio e analisa o espectro. Você sabe de que é feita as nuvens de Vênus. Então, essa é uma grande, historicamente, grande aplicação. E as aplicações não se resumem só à astronomia e tal, coisa do mundo da Lua, não. Essas aplicações são utilizadas, hoje em dia, pelo analista químico. Você faz uma análise espectroscópica dos materiais, você pega a água que você bebe em casa, ela é colocada num equipamento que pulveriza ela, coloca uma corrente alta e emite luz. E você, analisando essa luz, você pode descobrir a composição que tem na água. se tem alumínio, tem zinco, tem aquilo. Então, é possível você fazer uma análise espectroscópica, você tem muitas aplicações dessa área. Então, como vocês podem ver, é um equipamento bastante simples, mas que nos ensina bastante sobre os princípios da física. Ok? Até a próxima!